Vamos ver agora como foi a avaliação do Esporte Clube Vitória aqui em Teixeira de Freitas. O estádio municipal ficou lotado de garotos que sonham com o sucesso no futebol. O sonho dessa meninada que está aqui hoje no estádio em Teixeira de Freitas, qual é? Ser jogador de futebol. Ser jogador. Ser jogador ir longe. Ser jogador. Ser jogador. Ser jogador ir ajudar minha família. Ser jogador. Quero me tornar um jogador profissional. Ser jogador ajudar minha família e professor. Mais de duas mil crianças e adolescentes entre 11 e 16 anos participam de uma avaliação do Esporte Clube Vitória aqui em Teixeira de Freitas. São crianças e adolescentes de municípios aqui do extremo sul baiano, Espírito Santo e Minas Gerais. O objetivo maior é a parte técnica. O observador olha e observa a parte técnica do atleta. A parte física não, porque nem todos têm um trabalho perfeito. Mas a parte técnica, principalmente, é onde é observada. O atleta que tem boa desenvoltura, bom drible, bom chute. Esse atleta, tendo essas qualidades, com certeza será aprovado para fazer mais um período de teste em Salvador. Em campo de olho nos meninos, Álvaro Augusto, o Maracanã e o Luizinho. Em 20 minutos de jogo, os meninos precisam mostrar serviço para se diferenciarem. A gente não pode cobrar, a gente não pode fazer uma cobrança para esses garotos, até mesmo porque são garotos da idade de 11 anos e 12 anos. Eles estão ainda na fase de desenvolvimento, né? Prioridade é estudo nessa idade. Mas a gente já pôde aqui ver que tem garotos de qualidade. São garotos de 12 até 13 anos que a gente vai fazer um acompanhamento, né? Que são os projetos, que são nossos parceiros. A gente vai ficar acompanhando esses atletas. Claro, é evidente que a gente já detectou aqui que tem uns dois de qualidade. Esses dois já vai apresentar a divisão de base do Esporte Clube Vitória. Guilherme Silva foi pré-selecionado em Prado e veio para fazer mais testes. Já foi separado para estar na base. Eu fiz um gol e dribei dois na grande área. Aí eu fiz outro, dois. Aí, não sei, né? Aí deve que ele gostou. Agora, você vai ficar longe da sua família. Isso vai influenciar alguém em alguma coisa ou você está indo feliz? Estou indo feliz, né? Porque meu pai vai comigo. Meu pai. Está emocionado, hein? Uhum. Emoção também fora de campo. Os pais ficam de olho. O Fritz trouxe toda a família. Quem está em campo é o Saul. A expectativa é que ele faça o que ele gosta, né? Ele está aqui para fazer o que ele gosta. Ele gosta de jogar futebol, né? Ele tem aquele sonho de ser um dia um profissional. Então, eu estou aqui dando uma força para ele. É, para os meninos, uma oportunidade, um momento de aprendizado. Para os profissionais técnicos do clube, uma necessidade e uma chance de descobrir talentos. Hoje, a gente tem três jogadores nas categorias de base da seleção brasileira. Temos agora o Carlos, que foi convocado, sub-15. Temos o... Recentemente, a seleção brasileira, sub-17, foi campeã no torneio na Coreia, onde o Geovânio, nosso meio-esquerda, foi o melhor jogador do torneio. Então, o Vitória, ele procura ser muito cauteloso em relação às escolhas. Então, porque a carência é grande lá no Vitória, não. A gente faz a avaliação de acordo com o que a gente necessita nas categorias. Então, por isso que o Vitória é cobiçado pelos atletas. Todos eles procuram esportes por Vitória, porque eles sabem que, através do Vitória, é uma maneira mais fácil dele chegar no cenário do futebol brasileiro.